Aqui que nasceu Kuala Lumpur, o encontro de dois rios. Pois é, o encontro desses dois rios. Aqui nasceu Kuala Lumpur, Kuala quer dizer encontro, Kuala quer dizer encontro, e Lumpur, Lumpum, Lumpur quer dizer lama, significa lama, não fala em rio, então o encontro dos rios de lama. Como aqui eles encontravam muito estanho, aí mexia lama para encontrar o estanho, aí o encontro dos dois rios de lama. Daí nasceu o nome Kuala Lumpur. Pronto, expliquei um pouco que eu sabia. E tchau, tchau.